Carpado, eu sou apenas um aluno da pré escola, aqui eu pulo aqui, e agora? Meu Deus, vamos, a gente morre lá. Ah, que como se fosse um carpado. Consegui, consegui, consegui! Consegui mesmo? Você tem certeza? Consegui galera, fica confinado. O que que rolou ali? O que que aconteceu ali? Não tem nada! Tá falando pra pular ali, não tem nada! É um localzinho invisível? Então se mostra, por favor, a gente quer te ver amigão. Eu tenho que pular ali e soltar a bota na seta, exatamente na seta ali, na seta da thumbnail. Tá vendo ó, aí a bota cai pra lá, eu tenho que soltar a bota e pular ali, porque tem a lâmina. A bota não sofre dano com a lâmina. Consegui! Consegui! Pua! Era isso né? Ah tá, ele fica aqui. Então é só pegar a hora que o fogo tá fo... Ah, meu Deus! Meu Deus! Agora meu Deus, sabe o quê? Um abraço! Espera! Eu acho que você falhou na aula de português, né? Eu acho que você faltou na aula de verbo! Eu espero, tu espera, vós esperais, eles esperam! Não! Pula reto! Qual é a dificuldade, seu idiota? Eu acho que você falo na aula de português, né?